Música Quem gosta de J-Rock ou animes, com certeza conhece a banda Flow. Na estrada lá no Japão, desde 2002, seu sucesso explodiu no Brasil, depois do lançamento da música Go, uma das aberturas mais famosas do anime Naruto. Música Como Rafa não fala japonês, eu estava lá para dar uma forcinha para essa comunicação. Música Eu estou aqui com a banda japonesa Flow, autores de sucessos de Naruto e Bleach e outros animes. Que fazem muito sucesso entre o público brasileiro. Galera, vocês estão em turnê pelo mundo e o público aqui no Brasil é muito afável, é um público muito amoroso. Vocês sentiram esse amor do público? Como que é o relacionamento de vocês com o público brasileiro? Com parado aos outros países, o Brasil tem um dos públicos mais quentes que já encontramos. As pessoas participam e estão juntas com a banda durante todo o show. Com certeza, é diferente porque sentimos a vibe deles dentro do palco. É muito confortável e feliz. Mais recentemente, eles até cantaram a trilha sonora do tão falado aqui no You Play Dragon Ball Xenoverse. Música 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 Então, gente, vocês gravaram músicas para Dragon Ball Z, para o filme A Batalha dos Deuses e também para o jogo novo Dragon Ball Xenoverse. Mas algum de vocês chegou a jogar Dragon Ball Xenoverse? Vocês gostaram do jogo? Estão ansiosos pelos próximos jogos de Dragon Ball? Playstation... Música Eu joguei os anteriores, mas o novo ainda não tive a oportunidade de experimentar. Acho que vou fazer isso agora. Música 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 Eles vieram ao Brasil durante a turnê mundial que estão realizando. A galera do Flow já gostou de cara do nosso amigo Rafael. Muito disso por conta do cinto do Kamen Rider que eles estavam usando, é bem verdade. Música 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 Vamos lá! É incrível! Deixa eu... Start your engine! Viva Kamen Rider! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. É isso aí, galera. E o Play no SANA 2015 vai se despedindo por aqui. A gente espera que você tenha gostado bastante da nossa cobertura que a gente fez. A gente tentou fazer a melhor cobertura do SANA pra vocês. E o que mais, Ladies? E vamos mandar os abraços, né, Rafa? Ah, tem abraços. Vamos aqui com a nossa leitinha de abraços. Olha, tem gente internacional, hein? Oh, rapaz. Vamos mandar um abraço pro Milagros Contreiras. Eu espero que você tenha falado o seu nome certo, hein? Pra Emanuel Araújo, pra Gracenilda Ribeiro, pra Nayane Harper. Pro Washington Henrique, Vasconcelos Leôncio, André Barroso da Silva e pra toda a galera que falou com a gente aí, que tá curtindo o programa, que tá curtindo a minha entrada no programa. Valeu, galera. Muito obrigado vocês aí que pararam a gente aqui nesse SANA. Deram um abraço, pediram pra tirar foto, pediram pra tirar autógrafo. Fiquei emocionada, viu, Rafael? Não, eu sempre fico, todo ano. Eu nunca vou me acostumar com isso. É esse tipo de coisa que me lembra por que eu continuo fazendo esse negócio. Mas e aí, vamos falar pra galera continuar seguindo a gente nas redes sociais, hein? A gente tem Facebook, Youtube, Instagram, Twitter. Essa é a gente do LH, a gente tá sempre se atualizando. E acho que tá chegando o sono, né? E não esqueçam que sexta-feira tem reprise às 10 da noite. Se vocês quiserem ver toda a boteca que rolou nesse SANA de novo, é lá que vocês vão ver. E agora tá na hora da gente voltar pra casa, que a nossa carona tá esperando aqui atrás. Dessa vez a gente vai voltar pra casa com o Doutor. Em grande estilo. Pois é, a gente pode ou não voltar pro próximo programa, porque a gente pode se perder em algum lugar do tempo, do espaço, ou ser assassinado por um Dalek. Mas se nós não tornarmos a nos ver, até um dia. E é isso aí, não é bom deixar o Doutor esperando, né? Acho que não, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Bom, gente, a carne de burro. Isso vai pros dedos, que eu sei. Pô, que coisa, não? Ah, eu assinei pra um cara chamado Bia. Bia? É. Falou, o amigo dele falou que o nome dele era... Meu Deus, cadê meu crach... Ah, não. Vixe, já ia ser posto pra fora. Desculpa, mas isso não faz parte do evento? Como chama o programa? You Play. You Play. Apenas um show. E aí, galera, como é esse trabalho de filme... Desculpa. Bom bem. Ah, tô emocionada com a voz do Mike Fazal. Teste de fogo, vai. Não, você consegue, vai. Tá todo mundo quer acreditar. Bojete, 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 Bojete. Sim. Você vai conseguir, por um mundo melhor. Vamos lá. Vamos lá. Noveleiro, hein? Pô, não lembro. Eu sou, sou noveleiro. Cara, mas era muito bom. Por favor, corta isso, Matheus. Não corta não, Matheus. Eu também sou noveleiro. Pô, eu não lembro, bicho, mas eu acho que era um... Valeu. Eu quase estraguei a gravação inteira, porque quando eu tô... Oh, eu senti vontade de gritar também. Pode ficar com o microfone, Matheus, que eu vou gritar. A gente pode terminar a entrevista, a gente se transformando em Kamen Rider? É uma entrevista que eu... Renato, é uma entrevista que eu não vou esquecer tão cedo. Eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, desde 2003, por aí. E é uma grande emoção minha conhecer vocês e eu nunca vou esquecer essa entrevista. Foi muito legal. Obrigado.